Minicurso Sociolinguística, Terminologia e Socioterminologia, Diálogos Interdisciplinares. Iniciando a gravação às 19 horas e 4 minutos, no dia 31 de março de 2021. Hoje, nosso terceiro e último dia, com a professora Adriane. Então, gente, oficialmente, boa noite a todos, a todas e a todes. É um prazer ter todos vocês novamente aqui, no nosso último dia, que já vai deixando saudade. Pelo menos acredito que de minha parte, amanhã à noite já vou sentar no computador e rever as gravações, para poder matar a saudade aqui de vocês, né? E, gente, como a gente tem dito, o principal objetivo do nosso grupo é fazer a divulgação científica, compartilhar conhecimento, certo? E por isso que nós estamos realizando esse minicurso. No primeiro dia, com a professora Lidiane, né? E a partir do primeiro dia, nós começamos uma espécie de escadinha, digamos assim, para a gente chegar até onde nós queríamos, que seria o dia de hoje. Nós escolhemos um formato que lembra um pouco de palestras, uma sequência de três palestras, para dar uma independência maior às professoras, né? Mas tudo correu para que a gente chegasse no momento de hoje, né? Uma base na sociolinguística, depois demos um salto para a terminologia, e hoje nós vamos, tendo esse pé na sociolinguística e esse pé na terminologia, vamos agora poder caminhar de modo um pouco mais sólido, né? Ainda que introdutório, na socioterminologia. Eu lembro a todos que a questão da frequência é de responsabilidade da organização, né? Como eu tenho dito, não se preocupe com isso. A preocupação de vocês deve ser, pura e simplesmente, participar aqui, né? Podem encher a professora Adriane de perguntas e dúvidas, né? Que eu sei que ela vai adorar, certo? E é isso. Eu vou colocar novamente o link da pasta que tem o material para aprofundamento, né? Tanto sobre sociolinguística, terminologia e socioterminologia. Foi um material que foi passado pelo privo das professoras. Então, certamente, é um material, ainda que introdutório, mas é um material que pode dar já muito pano para a manga aqui. Eu sei que algumas pessoas já estão saindo com ideias para projetos, de pesquisa, de TCC e tudo mais, e isso nos deixa muito felizes, muito felizes mesmo. Isso dá aquela sensação de que nós estamos cumprindo com o nosso dever. Então, é isso. Tenhamos uma boa noite, um bom minicurso. E, professora Adriane, o palco é todo seu. Obrigada, professor. Já estão conseguindo visualizar a apresentação? Está começando agora. Está sim, professora. Muito obrigada. Está, agora está preto. A minha internet, ela não está muito boa hoje, infelizmente, mas vamos tentar. Qualquer coisinha, eu desligo a câmera para ver se fica um pouquinho melhor. Pronto, já deu certo. Para não puxar tanto. Certo. Gente, então, boa noite a todos e a todas. Na verdade, é um prazer, para mim, um grande aprendizado estar aqui. Conheci o professor Edmar em uma oficina de sociolinguística da professora Lidiane, que eu participei nesse período de pandemia. Eu acredito que todos nós já buscamos um pouco dessa vivência acadêmica, que para a gente não é fácil. Nós que desenvolvemos pesquisa, nós que temos o contato humano. E a gente quer de letras ainda mais, né, gente? Porque a gente trabalha diretamente com a língua. Então, todas essas relações implicantes em torno da língua, o contexto e os outros sujeitos, também constituem esse campo. E eu acredito que todos nós, pelo menos eu, senti muito com tudo isso. E durante a pandemia, a gente foi tentando participar de eventos e foi em uma dessas participações que eu tive a honra de conhecer o professor Edmar através dos comentários na oficina. Então, eu acredito que esse é o intuito da academia, esse é o intuito da universidade, né? Essa conversa interdisciplinar, homônimo à questão do nosso título, do nosso evento, né? Como a gente pode conversar com essas áreas linguísticas e falar uma mesma língua? Então, inicialmente, nós tivemos a professora Lidiane, depois nós tivemos a professora Edmar. Infelizmente, não pude participar ontem, peço desculpas a vocês. Eu estava ministrando aulas de redação, inclusive os alunos, muitos alunos ontem, né? Felizes com as notas de redação. E hoje, gente, para fechar essa tríade desse ciclo de diálogos, a proposta de discussão é intitulada Metodologias para o uso da socioterminologia de uma comunidade tradicional quilombola. Esse estudo, gente, ele surge ainda quando eu fazia especialização na Universidade Federal do Pará, né? No campus de Bragança, em que eu desenvolvi pesquisas relacionadas à terminologia, relacionadas também à socioterminologia, intrínsecas a comunidades quilombolas, comunidades tradicionais quilombolas, né? Que na minha dissertação é intitulada de CTQ, Comunidade Tradicional Quilombola. E aí, gente, antes de nós chegarmos diretamente nessa proposta de hoje, eu acredito que a gente pode fazer um pequeno caminho pelo que já foi abordado, né? Como vocês já viram o trabalho da professora Lidiane no primeiro dia, excepcional, já virei fã dela, embora nós participamos apenas de dois encontros. A professora Lidiane, gente, ela trouxe uma questão muito interessante, porque na fala dela, ela destacou um aspecto teórico, prático, o aspecto metodológico e também um aspecto legal, né? Ela citou alguns fundamentos da legislação em relação ao campo da sociolinguística. Partindo da professora Lidiane, ontem, embora eu não tenha participado, a professora Edmar, ela trouxe os conceitos de terminologia, já destacando esse cunho interdisciplinar de natureza linguística, que vem investigar essas formas dessas áreas especializadas, que são isso que destruiu os repertórios terminológicos. E partindo de tudo isso, hoje nós vamos tratar das metodologias para o uso da socioterminologia. E por que foi interessante a gente seguir essa cronologia, essa linearidade? Porque primeiramente a gente parte do princípio da sociolinguística, depois nós viemos para a terminologia, e hoje a socioterminologia, ela traz essa perspectiva de como estudar os fenômenos da linguagem. E aí a gente já chama atenção, gente, para o uso desses dois prefixos que foram vistos no primeiro dia e hoje. O sócio. Tanto a sociolinguística, né? Quanto hoje a socioterminologia. Esses sócios, gente, nos estudos da área da linguagem, eles enfatizam o quanto que esses processos são participantes, estão incluídos nos fenômenos sociais. Certo? Então, como aspectos introdutórios, inclusive, eu já deixo como indicação, certo? uma leitura do professor Castilho, um inscrito dele para o Museu da Língua Portuguesa, em que ele questiona o que se entende por língua e linguagem. Nesse aspecto, ele destaca que a gente tem uma peculiaridade, né? A nossa área, ela tem uma peculiaridade em relação às outras áreas de estudo. E ele destaca de forma muito clara e objetiva que, por exemplo, os geólogos têm como objeto de estudo o solo. Os botânicos têm como objeto de estudo a planta. E esses objetos de estudo, eles são considerados externos. Em contrapartida, quando nós tratamos de teoria linguística, o objeto de estudo, ele é interno, porque é essa que é a peculiaridade das teorias linguísticas em relação às outras áreas. em que nós observamos o psiquismo, a cultura, as relações sociais. Por isso que é interessante também citar uma palestra do professor Perini, que foi divulgada pelo Abralim ano passado, em 2020. Inclusive, quem já acompanha o site do Abralim, gente, ano passado, eles iniciaram uma série de vídeos com diversas temáticas e uma delas na palestra intitulada Gramática e Esquemas e a Atribuição de Relações Temáticas, o professor Perini ressaltou que o objetivo dele, enquanto estudioso da língua e da linguagem, não era criar uma teoria. Ele acredita que hoje o que nós temos são várias teorias e que essas teorias não devem se tornar excludentes. E era isso que a gente vinha comentando. Por exemplo, a questão do estudo do Machado de Assis como literatura para as escolas, não desconsiderar o Machado de Assis, mas também considerar as leituras regionais, as leituras locais. E esse, gente, que é o foco principal do meu trabalho enquanto uma metodologia relacionada à socioterminologia. Certo? Mas antes da gente chegar lá, ainda falando dessas teorias da língua que o professor Cartilho já chamava atenção, ele divide essas teorias nessas estruturas. A atividade mental, a própria estrutura e a atividade social. Sendo que cada uma dessas teorias, gente, elas são percebidas respectivamente através da palavra associada à atividade mental, a sentença associada à estrutura e o texto enquanto atividade social. Então, a gente observa que na passagem da teoria da estrutura para a atividade social, nós temos um rompimento com a ideia de que a língua é homogênea. Por isso que nós já temos a presença do sócio na terceira teoria. porque é nesse momento em que a heterogeneidade ela se faz presente enquanto fundamento dessas teorias e desses estudos. E aí, um estudo realizado por Souza Botelho e Paiva ressalta que quando a gente faz um panorama, quando a gente analisa esses estudos da língua, fica evidente que isso está diretamente relacionado ao ensino. Nós podemos pensar, por exemplo, desde os parâmetros curriculares nacionais, há esse enfoque em que há esse destaque para a necessidade de que o ensino da língua esteja relacionado com a realidade do aluno. Porque quando se trata do ensino da língua, a maior dificuldade é tornar esse ensino crítico e reflexivo acerca dos usos da língua. Então, pensando nisso, nessa associação, nessa conversa, e aí a gente já chega no foco do nosso minicurso, que é a interdisciplinaridade, eu apresento para vocês a definição da área de estudo. E aí, esse momento, gente, é até um spoiler da minha defesa de dissertação, que será na próxima semana, e eu tive uma certa dificuldade inicialmente, porque quando a gente trata do estudo da língua e das diversas áreas que a linguística engloba, eu apresentei dificuldades em definir qual seria a área de estudo que poderia trazer a importância do estudo da língua associado ao ensino em uma comunidade quilombola. porque nós sabemos que o ensino ele varia de acordo com o meio em que ele está inserido. E aí, quando a gente observa uma comunidade tradicional e essa comunidade tradicional é quilombola, a gente precisa em que esse ensino ele esteja pautado em reflexos estimulantes. E esses reflexos eles só funcionam se estiver contemplando a realidade daquela localidade. Certo? Então, passando por essas áreas e em como defini-las para a minha pesquisa de dissertação, eu comecei na terminologia. E como a professora sentou ontem, pelo que eu já li do resumo dela, espero logo em breve assistir ao vídeo, a terminologia ela trata de um domínio especializado dos termos, como por exemplo, se vocês quiserem anotar para a pesquisa, nós temos uma grande referência no Pará, que é o professor Alcides Fernandes Lima, que ele fez o dicionário da madeira, da indústria madeireira. E ele usa a terminologia como parâmetro para a realização do seu trabalho. E aí, nós temos também a socioterminologia, que é o foco de hoje. E nós também temos um trabalho aqui no Pará, que é o trabalho do professor Elias Rodrigues, Elias Maurício Rodrigues, que ele já faz um glossário socioterminológico da farinha. Então, vejamos, no primeiro momento nós temos a terminologia que trata de um domínio especializado. A socioterminologia, além de tratar desse domínio especializado, ela se pauta também nas variações desse termo. E aí, gente, quando eu fui para a comunidade quilombola tradicional, eu vi que nem a terminologia e nem a socioterminologia seriam suficientes para esse estudo. Por quê? Eu não estava tratando somente de um domínio especializado, como, por exemplo, o domínio da indústria madeireira. E nem tampouco eu estava falando somente da variação dos termos. Então, eu precisei também do aporte da lexicologia e da etnolinguística. Vocês vão entender um pouquinho melhor como foi essa conversa interdisciplinar entre essas áreas. Por quê? A lexicologia, ela trata do léxico, das palavras. E o trabalho desenvolvido nessa comunidade, ele não podia falar somente da variação, mas de todas as palavras, do conjunto de palavras que formam o léxico para o entendimento daquele contexto. Por isso, gente, que eu trago a etnolinguística nesse suporte secundário, mas também primário, porque na sociedade, na comunidade foram avaliadas também as questões culturais, as questões de identidade. E aí, o meu trabalho, ele está relacionado à etnolinguística, por trazer essas questões já mencionadas e por enfatizar os artefatos, os termos relacionados aos artefatos culturais dessa comunidade. Certo? Para hoje, eu trouxe um pequeno recorte de um dos aspectos da árvore de domínio, como vocês vão já visualizar daqui a pouquinho. E aí, no momento que eu estava fazendo a elaboração desse slide, lembrei muito da fala da professora Lidiane quando ela dizia da organização, do critério de organização para seleção de colaboradores ou de informantes representativos para pesquisas linguísticas. Então, hoje, como nós estamos tratando de metodologias para a abordagem da socioterminologia, eu trouxe para vocês o primeiro critério utilizado para a seleção dos colaboradores. Lembrem-se, gente, que nós estamos tratando, nesta pesquisa, de uma comunidade tradicional quilombola. Então, muito, muito mais que a língua, somente a língua, nós temos a história dessa língua, nós temos as transformações. Por isso que a ideia de elaborar esse glossário para a comunidade tradicional quilombola foi justamente no intuito de registro dessa realidade amazônida, certo? E aí, eu trago para vocês os critérios que foram utilizados para a seleção dos nossos colaboradores. O primeiro critério utilizado e o critério basilar é que os informantes para essa pesquisa, eles tinham que ter nascido na comunidade, certo? Além disso, nós temos também como segundo critério em que o informante ou colaborador ele more no mínimo cinco anos na comunidade sem deslocamentos de até um ano, porque nós sabemos que é possível que principalmente os filhos e as filhas saiam para as localidades, desculpa, para as localidades próximas ou até mesmo mais distantes, né, em busca de trabalho ou até mesmo pela formação familiar em outras localidades. Então, para que essa pesquisa, ela apresente a língua quilombola desta comunidade, nós estabelecemos esse critério de morar no mínimo cinco anos na comunidade. E aí também nós fizemos uma estratificação por faixa etária, né, de 15 a 25 anos nesses três grupos, de 25 anos a 59 anos e a partir de 60 anos. É interessante ressaltar que nós utilizamos apenas como critério observacional as crianças, porque criança como colaborador linguístico não se faz eficaz devido à própria maturidade. Então, para a pesquisa linguística é recomendável que a gente comece na faixa etária dos jovens e esse critério nós consideramos também para elaboração da pesquisa. além disso, gente, foram escolhidos alguns termos metodológicos, porque quando a gente se trata dessa relação, dessa pesquisa com pessoas, nós precisamos ter muito cuidado com os próprios termos que nós vamos utilizar. Então, eu destaquei, por exemplo, que para abordar ou se referir a pessoas, nós poderíamos identificar no decorrer do texto sujeitos, informantes, nome de registro, o nome de conhecimento geral na comunidade, o apelido, e isso, gente, é fantástico. Não sei se alguém já teve a oportunidade de estar em uma comunidade tradicional, mas a forma em que eles se apresentam diz muito sobre eles, diz muito sobre a língua dessa população, porque, por exemplo, de forma unânime, todos os meus informantes, todos os colaboradores se apresentaram no momento das entrevistas e também na própria relação entre eles, a apresentação era através de apelido e eles sempre repetiam a frase, eu nasci e me criei aqui na comunidade. Então, isso se torna muito significativo para a nossa pesquisa na área da socioterminologia, porque a gente observa que há uma linearidade, há uma organização desses termos, certo? Em relação ao locus, ao espaço, nós vamos utilizar os termos... Algum problema? Não, professor. Certo. Nós vamos utilizar os termos território, lugar, jurussaca, que é o nome da comunidade, comunidade tradicional, somente a expressão comunidade e contexto. E aí, uma observação feita nesse trabalho socioterminológico é que o termo dados, ele não foi considerado para pesquisa. Então, nós tratamos como informação, porque o dado, ele soa uma serialidade. E as relações que foram construídas durante essa pesquisa socioterminológica, elas foram de muita identificação. Então, nós optamos pelo não uso do termo dados. Só um momento, gente, que travou o slide. Certo. Agora, vamos falar especificamente de como elaborar, de como é a metodologia para elaborar um glossário. O meu trabalho, gente, no mestrado, ele se organizou de duas maneiras. Para princípios teóricos, nós utilizamos a etnolinguística, porque a gente não tratou somente da língua, mas da relação dessa língua com a cultura. Mas, no que diz respeito aos aspectos metodológicos, foi a socioterminologia, principalmente os aspectos descritos pela professora Faustite, em que nós organizamos o glossário etnolinguístico com base metodológica na socioterminologia. Então, a professora, ela defende alguns critérios em que eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles, para a elaboração de um glossário, é identificar o uso do usuário da terminologia a ser descrita. e o que possibilitou essa identificação desse usuário foi a metodologia de pesquisa etnográfica. Quando nós tratamos de pesquisas linguísticas, a gente precisa de uma vivência, de uma imersão no contexto em que essa pesquisa será desenvolvida, para que os critérios terminológicos, eles sejam observados a partir de um acompanhamento das realidades linguísticas. Tanto que foram utilizadas entrevistas para a identificação dos termos e também a observação participante através dos processos culturais da comunidade. E aí eu apresento para vocês essa carta-imagem que mostra as comunidades quilombolas no Brasil. Certo? dessas comunidades quilombolas nós temos o destaque para as comunidades quilombolas no Pará, que é onde está localizada a comunidade em que eu estou desenvolvendo essa pesquisa socioterminológica. E aí, gente, de acordo com o ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará, somente uma dessas comunidades ela é registrada e ela tem todos os seus aspectos legais. E é justamente a comunidade quilombola de Jurussaca, que está localizada no município de Traquateua, que fica nas proximidades de Bragança. E é a única comunidade, se vocês forem pesquisar, fazer uma busca, existem muitas comunidades, mas somente Jurussaca tem o registro, tem a associação, que é o instrumento que possibilita para eles, por exemplo, posse de terras, direitos legais e muitas outras questões. O segundo ponto, o segundo aspecto metodológico da pesquisa é adotar uma atitude descritiva. A descrição está intrínseca às características linguísticas do contexto observada nos contextos de uso. Então, nesse momento, quando a professora Faustite fala dessa atitude descritiva, ela alega que há uma diferença entre descrever e prescrever. A descrição ela parte da observação e a prescrição já dá uma ideia de imposição. Então, diante disso, nós nos faltamos apenas na descrição e principalmente, gente, mantendo a fidedignidade da fala desses moradores. Tanto que vocês vão observar no exemplo do verbete completo, já no glossário, em que é a fala dos próprios moradores em que é utilizada para exemplificar os termos percebidos. O terceiro aspecto metodológico, e esse é muito interessante, é consultar o especialista da área a ser descrita. tanto que eu pude ter contato tanto com o professor Alcides Fernandes Lima, que é a referência no Pará em relação aos estudos terminológicos, quanto ao professor Elias Rodrigues, que é a referência na área socioterminológica nos estudos da Universidade Federal do Pará, em Belém, em Bragança. Então, foi através deles e também do meu co-orientador do mestrado, professor Jair, que também desenvolve trabalhos há mais de dez anos em Jurussaca. Então, foi através deles, de material publicado, entrevistas e palestras, em que foi feita essa consulta acerca do que já existe sobre socioterminologia e tem aquela ideia do ineditismo, né, gente, que as pesquisas, elas precisam trazer, o que ainda não foi abordado, o que precisa para que os estudos linguísticos, eles estejam cada vez mais formando teorias, né, como o professor Perini já chamou atenção, não formar uma única teoria da língua, mas várias teorias. O quarto aspecto, gente, é delimitação do corpus a ser pesquisado. E é nesse sentido que nós temos a delimitação das áreas, certo? Então, nesse estudo, no glossário que vocês verão hoje, nós temos uma macro-área e as áreas intermediárias e a sub-área, porque dessa forma organizacional, o glossário, ele fica de mais fácil acesso, tanto no âmbito acadêmico, quanto no próprio âmbito da comunidade, né, lembrando que associando o ensino com a socioterminologia, o que também nós temos uma grande referência aqui presente conosco, né, que é o professor Edmar, ele faz essa relação com o ensino, e aí nós temos essa importância de não preparar trabalhos, ontem, no primeiro dia, alguns já falaram que estava no terceiro semestre, no oitavo semestre, então a gente precisa sempre pensar na pesquisa acadêmica, não somente para a academia, mas para além dessa academia, principalmente quando a gente trata de pesquisa linguística, em que a gente lida com entrevistas, lida com a imersão nos contextos em que são pesquisados. O quinto ponto é a seleção de documentação bibliográfica pertinente, certo, tanto que nesse sentido, a pesquisa socioterminológica dessa comunidade, ela foi pautada principalmente nos estudos e nas referências que nós temos na Amazônia, o que nós já temos de pesquisa e o que ainda precisa ser colocado para que esses estudos, eles tenham um certo desenvolvimento. Depois, nós também temos as condições de produção do discurso especializado, e aí a gente analisa as condições do produção, quem escreve, para quem escreve, com que finalidade e em que situação de fala o texto foi produzido. E eu faço uma ressalva, gente, nesse aspecto, porque quando eu cheguei na comunidade, eu pesquisava a etapa de apresentação, visitações para conhecimento, inserção, participação dos processos culturais, por isso que essa pesquisa chegou até a etnolinguística, porque eu participei das manifestações religiosas, manifestações produtivas, e aí, quando a gente destaca essa precisão das condições de uso desses discursos, eu cheguei na comunidade e no mês de outubro, eles realizam uma tradicional festa, que é a festa de todos os santos, que vocês vão ver daqui a pouquinho uma fala de um próprio morador de lá, explicando o que é essa festa. E nessa festa, gente, são, eles antecipam em média de 15 dias, todas as práticas produtivas, por exemplo, plantação da mandioca para farinha, a pesca, a própria manutenção de casa, então eles antecipam em até 15 dias, porque quando chega o mês de outubro, eles participam dessa festa, dessa manifestação cultural, que é a festa de todos os santos. E aí, uma fala que ficou muito marcada para mim durante essa pesquisa, foi que o presidente da associação, Seu Valdeci, ou como ele se apresentou para mim, Vadeco, que é o apelido dele na comunidade, ele disse que eu poderia ficar à vontade para a realização das entrevistas, mas aí ele destacou, professora, no período da festa, não. Ou seja, quando a gente se depara com isso, as condições em que os discursos, eles são realizados, a gente precisa primeiramente ter o respeito, o respeito e a sensibilidade de entender que o tempo daquela comunidade, que o tempo daquela localidade, ele não é o nosso. Eu cheguei várias vezes na comunidade e não consegui fazer entrevista, por exemplo, não, professora, o seu Helio Gueiro foi pescar, não, hoje a gente vai fazer aqui a farinha. Então, todos esses processos, eles são essenciais para a gente perceber como que esses discursos, eles são realizados nos seus mais variados contextos. Então, significa, gente, que durante essa festa, né, que ela tem uma duração de, em média, quatro dias, durante essa festa de todos os santos, eu não realizei nenhuma entrevista direta, somente observação participante. E aí tem uma diferença entre o planejamento metodológico antes da pesquisa de campo e o planejamento que você precisa fazer após a pesquisa de campo. Entendendo sempre, gente, que a pesquisa, ela passa por essas transformações, principalmente, se nós estivermos tratando de pesquisa linguística. E aí, nós temos também o registro do termo e as variantes do termo, que é justamente isso que vai diferenciar do trabalho puramente terminológico. E esse registro, gente, ele é feito através de uma ficha terminológica e a partir dessa ficha terminológica é elaborada uma árvore de domínio. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E nós temos também redigir repertórios terminológicos. Nesse estudo nós escolhemos esse repertório terminológico ser escrito através do glossário. E esse glossário tem uma macroestrutura e uma microestrutura. a macroestrutura ela é responsável pelo modo mais amplo de organização. Então, nessa pesquisa nós temos a organização em ordem alfabética e a prioridade para o modo em que os falantes utilizaram os termos. No que diz respeito à microestrutura nós temos essa seguinte organização dos verbetes. Primeiramente a entrada, depois categoria gramatical variante quando ocorrer a área e essa área ela está pautada na árvore de domínio definição contexto de uso e fonte remissiva a própria imagem lembrando que esse glossário ele trata dos artefatos culturais de uma comunidade dos objetos que são utilizados nas diversas organizações culturais. Também temos a transcrição do áudio que é nesse momento em que nós buscamos a etnolinguística é que nós buscamos o modo em que esses sujeitos falaram utilizaram os termos nota para algumas observações e a data de registro desse termo. Então nós temos gente para a elaboração da ficha terminológica e de forma mais detalhada o verbete ele se organiza nessa entrada que de acordo com a professora Faustice a entrada ela é um signo cuja compreensão ela se dá por meio de uma paráfase que interpreta no mundo exterior o que o signo quer dizer. Assim gente a entrada do glossário nesse momento para quem já pensa em desenvolver glossários dicionários o glossário ele vai se apresentar é necessário sempre destacar o modo em que isso vai ser apresentado e organizado e esse que vocês vão observar hoje ele está os termos de entrada eles vão estar em negrito com a letra inicial maiúscula fonte de tamanho 12 além disso nós vamos destacar também para a entrada os aspectos relacionados ao gênero classificando como masculina ou feminina e também relacionados ao número identificando singular e plural de acordo com os princípios da professora Faustice também é interessante o destaque para a categoria gramatical e aí eu destaco para vocês que como para esse glossário a escolha dos repertórios terminológicos foram em torno dos artefatos socioculturais a única categoria gramatical identificada foi substantivo porque por exemplo gente a comunidade tem o verbo urdar eles falam é necessário urdar a palha para fazer a cobertura da casa urdar significa dobrar mas como a gente estava tratando somente dos artefatos culturais os verbos urdar buscação deixação varrição todos esses verbos eles são colocados nos aspectos descritivos do trabalho mas não aparecem no glossário devido aos critérios que foram utilizados para a organização dos termos certo temos também as variantes esse critério ele não acontece com todos os termos né por exemplo nós temos eu não consegui colocar tudo para vocês senão acho que a gente ia ficar falando até amanhã nós temos a variação do termo guarumã guarumã é uma espécie de palha seca então parte dos moradores chamam de guarumã folha fina outros moradores chamam de guarumã roxo outros chamam somente ou guarimã então essa variação ela não acontece com todos os termos então a gente sempre destaca que esse critério ficou até incompleto peço desculpas né esse critério ele é ele é opcional certo nós temos também as áreas e aí eu destaco para vocês que para a fala de hoje a gente está se detendo apenas na área das práticas religiosas conforme será observado na própria árvore de domínio definição que é o conceito elaborado a partir da observação e da participação dos aspectos socioculturais por isso gente que embora alguns termos do glossário eles já tenham sido dicionalizados o conceito para esse glossário ele foi criado a partir da pesquisa etnolinguística né da pesquisa etnográfica nessa comunidade contexto que é o local de ocorrência do texto que também está pautado na árvore de domínio e as remissivas que é quando há a constituição dos termos hiperônimos e hipônimos imagem transcrição de áudio nota e data são os aspectos mais descritivos então gente essa é a ficha terminológica né diante de tudo que foi visto cada um dos termos dos 90 termos que foram dada entrada no glossário eles foram elaborados a partir dessa ficha terminológica a ficha terminológica gente de acordo com os estudos de Cabré ela serve como identificação como registro é como se fosse a nossa própria identidade então cada termo ele tem a identidade do próprio termo e também a identidade de quem falou esse termo por isso que todos esses aspectos eles são considerados na área da etnolinguística também certo e aí a gente pode passar esse material depois né para quem já tem a ideia de desenvolver trabalhos na área socioterminológica esses critérios eles podem variar né eles variam na verdade de acordo com o contexto em que o trabalho vai ser implementado e nós temos também a outra possibilidade de registro dos termos que é a árvore de domínio essa árvore de domínio gente ela é da minha pesquisa de dissertação mas para a nossa fala de hoje para os exemplos do glossário eu trouxe apenas aqueles termos relacionados a manifestações religiosas em de modo especial a essa festa de todos os santos que era o que eu estava teorizando um pouco para vocês mas só a nível de apresentação a árvore de domínio dos artefatos culturais dessa comunidade foram organizados nesses seis aspectos as práticas produtivas manifestações religiosas as manifestações artísticas e sociais lazer saúde e educação então de todos esses aspectos né nós foi possível a identificação de 90 termos somente relacionados aos artefatos culturais aos substantivos mas como eu falei para vocês gente a língua ela é muito rica ela é muito vasta e aí a gente observa uma quantidade enorme de termos de identidade própria identidade cultural que está presente nessa comunidade e aí gente eu trouxe uma fala para vocês do seu Valdeci que ele explica um pouco sobre essa festa de todos os santos para que quando vocês observem os termos que eu coloquei para que a gente consiga associar melhor vamos na leitura ela surgiu quando saíram para a guerra aí o pessoal se juntaram e fizeram uma promessa se eles fossem e voltassem vivo aí fazia a festa de todos os santos né quando uma pessoa morre ela quer um santo né e São Benedito é uma pessoa que sempre protegeu os negros aí voltou parece que voltou uns quatro de volta aí a primeira reunião foi com sabogo de milho era diferente né era feita com os músicos daqui mesmo os tocador era diferente a comida era peixe era galinha era porco né e hoje é o boi era coisa que eles tinham da natureza era da criação agora tem que comprar bem pouco a gente comprava comprava mesmo era negócio de sal de querosene a parte da comida era mantida aqui de dentro quando não era da maré eles usavam era viola o tambor o violino aí essa parte de guitarra não tinha não essas coisas natural o tambor feito de madeira eu tinha um avô que sabia bater viola eu agora no período que a gente estamos desde que me tiraram eu sou encarregado dos santos da toalha organização eu sou o organizador do santo a comida é com o juiz a festa é com o juiz os mordomos olha foi ficando pesado para fazer o desenvolvimento da festa aí foi surgindo mordomo e juiz para ajudar aí veio o pensamento de como vai se chamar aí tem uma determinação a partir do momento que a pessoa paga tem direito a tudo na festa pode ser um promesseiro ou pessoa voluntária sabendo que pode ser tirado de juiz a qualquer tempo aí tem pessoas quando chega 10 anos 12 anos para ser juiz tem que ser mordomo antes Valdeci Jurussaca então gente essa fala além de já ser perceptível alguns termos dos artefatos né socioculturais da comunidade como por exemplo é citado a viola o tambor nós temos também outros termos como a questão do juiz que faz parte já da socioterminologia juiz mordomo toalha todos esses aspectos eles foram destacados durante antes e durante a organização do glossário e aí gente essa é a capa eu acredito que está dando para vocês visualizarem um pouco do quanto essa comunidade ela é ela é rica em elementos não somente culturais mas elementos que falam dessa própria história deles então eu intitulei esse glossário gente de palavras amazônidas vozes de jurussaca porque na verdade esses termos eles só são refletidos através dessas vozes e aí como vocês podem observar na imagem do canto superior direito tem o processo de beijação dos santos que é quando eles chegam com os santos em cada casa e eles fazem um processo de beijação eles chamam de beijação tem também por exemplo a imagem que está um pouco acima do nome glossário isso é um instrumento utilizado para pesca que é o socó também feito por eles na imagem que está abaixo do nome em amarelo que vocês estão vendo essas bandeiras cruzadas esse é um rito um dos momentos mais importantes da festa de todos os santos que é o momento de apresentação do organizador o homem que está de joelhos com as bandeiras cruzadas ele que é o responsável pela festa então esse é um momento de bênção para que eles façam essa buscação só para vocês dimensionarem um pouco do que é essa festa de todos os santos é é feito o primeiro processo de buscação em que cada casa da comunidade oferece um, dois ou até cinco santos para fazer a reza no barracão da comunidade e também tem o processo de deixação ou seja todos os santos eles são reunidos em um altar na comunidade e depois são devolvidos para as casas né em forma da promessa como vocês viram na fala do seu Valdeci como modo de agradecimento a volta de alguns moradores os primeiros moradores de Jurussaca que foram para a guerra e aí gente toda obra terminográfica no caso esse glossário ele precisa de instrução e aí eu coloquei algumas abreviaturas que são utilizadas no glossário né peramente as referências gramaticais SM substantivo masculino SF substantivo feminino verbo transitivo e intransitivo não foi utilizado diretamente no glossário mas nas explicações né nas descrições sobre ele variação e o ST para a unidade sintagmática terminológica no caso de remissivas a a identificação é conferir e ver e aí já encerrando a minha fala estou dentro do tempo destinado eu trouxe para vocês três unidades sintagmáticas terminológicas que estão presentes nessa festa de todos os santos e também colocando como o glossário ele ficou organizado então nós temos altar da igreja é uma unidade sintagmática terminológica é substantivo o substantivo masculino o altar e aí nós temos a definição espaço religioso para celebração eucarística e de festividade a área que esse termo está associado é de manifestações religiosas certo e aí a gente tem a transcrição do áudio conforme a fala do morador tem muito altar que é da festa e tem altar que não é da festa que é de toda comunidade não precisa participar da festa aqui tem os jovens os grupos tem esse altar o da igreja que a gente também usa na festa então esse altar ele é um artefato cultural utilizado não somente no processo da festa de todos os santos mas para as próprias organizações festivas e religiosas da comunidade isso foi falado pelo seu Helio Guero em 26 do 10 de 2019 desculpa o segundo termo nós temos o altar das casas como definição temos espaço preparado pelos promesseiros da festa de todos os santos para a buscação e a deixação está também dentro da área de manifestações religiosas de acordo com a árvore de domínio especificamente na sub-área da festa de todos os santos e aí nós temos a transcrição da fala do sujeito cada casa ajeita o lugar para o seu santo de oferecimento santo de promessa o santo que participa da festa isso quem falou foi a Bidica em 26 do 10 de 2019 e no último exemplo nós temos o altar do barracão local para colocar os santos após a buscação situado no barracão da comunidade e da capadainha também na área de manifestações religiosas e na sub-área festa de todos os santos desculpa gente a garganta está coçando um pouquinho e aí nós temos a definição altar é onde põe os santos e o padroeiro antes não tinha esse aqui não só tinha altar na casa tem altar para todos os santos e o padroeiro que fica no meio olhando por todos os outros também seu Helio Gueiro em 26 do 10 de 2019 então gente a comunidade ela apresenta uma diversidade de termos em alguns casos o mesmo termo ele é utilizado para objetos diferentes e o mesmo objeto ele pode apresentar variação também terminológica então tudo isso como a professora Lidiane falou no primeiro dia acredito que cada uma dessas ramificações que a gente cita seria tema para uma aula ou uma oficina mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco tanto em relação à importância dos nossos estudos na área da linguística e de todas essas classificações seja terminologia socioterminologia lexicologia porque eu concordo muito e eu levo isso comigo essa fala do professor Perini quando ele diz que a gente não precisa buscar a teoria da língua mas identificar essas teorias que não se excluem mas que visam cada vez mais compreender a nossa própria história compreender os nossos usos conscientes e inconscientes que nós fazemos da língua então eu gostaria de agradecê-los né eu essa conversa além dela ser interdisciplina ela também é interinstitucional eu sou de uma instituição diferente dos professores que são da URCA né eu sou aqui da UFPA do programa de linguagens e saberes na Amazônia e as pesquisas que são desenvolvidas no nosso programa elas sempre têm essa relação com a Amazônia né partindo desse desses dois aspectos tanto da linguagem quanto do saber e tudo isso foi possível observar quando a gente trata dos aspectos sócio-terminológicos então eu gostaria de agradecê-los a atenção estou aberta a perguntas e muito obrigada gente Adriana Adriana vou nem dar espaço para o pessoal falar ainda não tem mais exemplos aí eu fiquei estasiado aqui professor eu posso eu posso abrir aqui o arquivo do glossário ele é um pouco eu ia colocar o próprio glossário completo né que ele já está finalizado mas o documento ele é bem pesado mas só um momentinho que eu vou porque porque o seu trabalho ele as palavras aqui e que estão me faltando estão estão todos aí o pessoal no chat dizendo pessoal eu faço minhas as palavras de vocês né muito bom mesmo fantástico lindíssimo show perfeito incrível e tudo mais né mas enquanto você está procurando aí me veio uma pergunta aliás algumas coisas né e a primeira delas a que me chamou mais atenção eu não sei se foi é porque né não sou da região a gente na maioria aqui da região eu estava com essa preocupação muito grande professor como apresentar a região essa contextualização sim inclusive a professora Edmar ela é do Rio Grande do Norte né então a gente tem aqui pelo menos pelo menos três estados sim né três instituições de três estados diferentes mas a minha pergunta primeiro seria Amazônidas esse termo Amazônidas ele me chamou ele me saltou aos olhos né e me causou aquele impacto aquela estranheza de quem estranheza de quem é estrangeiro da região né e aí minha primeira questão seria direcionada nesse sentido né essa expressão Amazônidas essa expressão professor ela ela tem sido adotada principalmente nos estudos que visam enfatizar a importância da Amazônia né porque por exemplo nós nós Amazônidas a gente tem uma uma riqueza de material de saberes que estão presentes que muitas vezes não são levados em consideração principalmente nas instituições de ensino então os trabalhos desse programa de Bragança ele sempre enfatiza a questão Amazônica Amazônida porque aos arredores de Bragança Bragança Traquateu Augusto Correia nós temos muitas comunidades pesqueiras muitas comunidades caissaras comunidades quilombolas então os estudos desenvolvidos eles sempre tem esse foco trazer esses saberes né para o conhecimento da própria comunidade acadêmica principalmente partindo do princípio do respeito tem uma fala muito interessante do do professor Diegues em que ele diz que a comunidade é o lugar da escolha então quando a gente trata dessas várias comunidades eles estão lá por escolha tanto que nas minhas entrevistas eu sempre perguntava você tem vontade de morar em outro lugar não eu nasci me criei aqui aqui eu quero ficar eles são considerados comunidade tradicional só que esse tradicional ele não está distante do moderno ele não está distante por exemplo das próprias adaptações que os meios produtivos deles sofrem até os próprios meios religiosos como eu falei para vocês lá na fala do seu Valdeci ele disse antes era viola a gente só tocava tambor porque hoje por exemplo na festa de todos os santos em um dos dias da festa já tem a presença dos sons de aparelhagem e antes não os instrumentos utilizados eram só os manuais hoje já tem os elementos tecnológicos o que não fez com que essa comunidade deixasse de ser tradicional mas apenas essa associação não perceber que eles estão distantes da tecnologia e de todas essas transformações é por isso que o próprio estudo sócio-terminológico é importante porque ele é o registro de como eu estou na comunidade desde 2018 de como todo esse processo ele pode ser observado principalmente pensando nas gerações futuras porque há uma participação muito intensa das crianças em todos esses processos culturais eu coloquei professor o glossário mas há então amazônida e amazônica são duas palavras distintas sim a gente se refere a palavras no caso amazônidas mesmo nesse sentido adjetivado né adjetivar as pessoas as vozes esses saberes a professora Sandra levantou a mão ah sim sim boa noite Adriane eu fiquei assim encantada com o seu trabalho na realidade não sou eu né depois você vai ver os comentários quando você for olhar a gravação assim que todo mundo está muito encantado com o seu trabalho inclusive à medida que você ia falando eu estava lembrando de ontem da apresentação e assim já surgiram aqui algumas possibilidades inclusive para orientando no próximo semestre né que já tinham pedido indicação de de tema dos seus respectivos trabalhos mas eu queria te perguntar assim porque na realidade eu não sei se me faltou eu olhando os slides eu não sei se de repente eu deixei passar e não observei na sua fala e fiquei curiosa né porque você disse que abordou também a questão da identidade né e aí e você entra pela etnolinguística e aí me veio uma pergunta assim porque como você está trabalhando com uma comunidade tradicional como como foi chegar a essa comunidade né como você foi inserida nessa comunidade apresentar como foi essa familiarização com a comunidade né já que você disse que foi por diversas vezes inclusive durante o mês de outubro você falou que não poderia fazer essa pesquisa naquele período X né mas como foi esse primeiro contato já que isso foi necessário para que você conseguisse fazer a sua pesquisa muito obrigada professora o primeiro contato ele foi em uma disciplina na primeira disciplina que eu tive no curso de especialização o meu curso de especialização ele é educação e interculturalidade na Amazônia também na UFPA de Bragança e ah só estava lendo aqui um comentário e durante essa disciplina nós tivemos a oportunidade de conhecer essa comunidade e observar os culturais e logo quando eu cheguei nós começamos as entrevistas foi através principalmente de um professor do meu co-orientador do mestrado que já pesquisa há mais de 10 anos na comunidade então ele foi a porta e na verdade eu falo professor que essa porta ela mudou muito a minha vida e a própria percepção dos estudos na área de letras porque eu tenho a formação em letras mas tanto a especialização quanto o mestrado eu fiz nessa área interdisciplinar nessa área intercultural e eu sempre tinha o medo de como trazer esses aspectos da linguística que sempre me saltaram assim os olhos da minha o meu trabalho de da graduação foi na área da linguística principalmente em questões linguísticas questões epilinguísticas e metalinguísticas abordando a questão da produção textual e isso sempre quando eu cheguei na unidade e esses termos eles começaram aparecer socorro corfo canoa que não é somente a canoa usual que nós já conhecemos tem a canoa para colocar a mandioca já depois de peneirada depois de pronta então tudo isso foi possibilitado nesse primeiro contato e foi aí que eu já tinha um pré-projeto na minha especialização para tratar dos pescadores e automaticamente eu mudei a partir dessa visita na comunidade para tratar da socioterminologia justamente também porque o meu co-orientador que é o professor Jair Sessin ele já tinha realizado um glossário da Marujada de Bragança que também é uma festa tradicional que tem como que tem como foco principal São Benedito que também está presente na comunidade de Jerussaca então esse primeiro contato foi através do professor na segunda visita eu já tive que ir para uma reunião da Associação dos Quilombolas então nessa visita eu fui apresentada como como pesquisadora e e eles aceitaram né esse processo só que esse aceitar ele não é o mesmo que está inserido e participar tanto gente que eu participei dois anos da festa de todos os santos e somente no segundo ano por exemplo que eu de fato participei dos processos eles eles permitiram que eu fizesse a carregação dos santos o período de caminhada gente é de nove e meia da manhã e vai até às vezes dezoito horas entrando pela noite é feito uma busca pelos santos que eles chamam processo de buscação por todas as comunidades ao redor de jurussaca que fica no meio fica no centro e tem de doze comunidades que a gente faz o percurso a pé para fazer a buscação dos santos e eles vão cantando vão fazendo as orações e é um processo muito interessante e só para ressaltar também professora Sandra é no primeiro momento eu tive muita dificuldade de conversar e de entrevistar com as mulheres as mulheres elas não elas não participavam tanto que a maioria das minhas das entrevistas utilizadas são do Helio Gueiro do seu Valdeci que é o presidente da associação do mordome do juiz da festa que são as pessoas que organizam a festa então eu tive no primeiro momento esse bloqueio também não foi fácil chegar com as crianças e eu já consegui conversar um pouco com as crianças embora não não sejam informantes linguísticos né a gente conversa conhecer e eu só consegui atrair um projeto já realizado pelo meu co-orientador que ele faz o Natal quilombola na comunidade leva brinquedo para as crianças enfim e aí esse glossário ele tem o intuito de ao colocar a fala dos próprios moradores ele tem o intuito de ser trabalhado na escola na única escola que tem na comunidade porque em uma das entrevistas com uma jovem de 19 anos ela relatou que um professor pediu para contar a história da comunidade a história da festa e eles não tinham registros sobre isso somente alguns trabalhos que já vem sendo desenvolvidos principalmente em Braganço para Aquateua então esse glossário ele serve como esse registro para a comunidade por isso que a todo instante além das imagens nós temos também as falas dele Obrigada professora Edmar deixa eu perguntar só uma coisa e o seu olhar para você viu minha pergunta viu Eu sei quem vai perguntar é não esqueça cuidado para não deixar o povo de saia justa não mas é uma saia justa boa Adriane Adriane gostaria muito se for possível é claro assim de repente a sua defesa de dissertação será que é possível nós assistirmos acompanharmos sem querer sem tu usa professora fique à vontade eu posso mandar o convite assim que acabar aqui o nosso mini curso será uma honra ai que bom isso é que dá Adriane ficar famosa pois é a fama a fama vem com essas coisas exato e Adriane quando você for assistir a gravação você vai perceber que quando o professor eu perguntei no chat ele olhou com um olhar com isso que eu perguntei obrigado quando você pensa no milho eu já comi foi a pipoca muito bem muito bem Daniel você pode falar com a mãozinha levantada pode ficar à vontade Daniel boa noite professora Adriane e as demais pessoas aqui presentes eu estou encantado desde o primeiro dia a cada novo mini curso eu fico mais encantado ainda como eu tenho no chat eu não conhecia a socioterminologia nem a terminologia agora eu tenho uma explicação ótima de todos vocês que já passaram por aqui eu queria saber se como a festa de todos os santos já existe na fé católica se nesse contexto aí é uma adaptação das críticas da comunidade da festa o que aqui na região do Cariri principalmente aqui no Juazeiro é ter as renovações que é uma prática popular dos fiéis católicos né não sei se nas demais religiões presentes no Cariri também também tem eu só queria entender se essa festa dos santos tem essa essa característica de ter aspectos próprios daquela comunidade que difere da prática geral católica né da fé católica sim inicialmente Daniel obrigada inicialmente a festa de todos os santos ela era festejada em novembro né até porque o dia 1º de novembro em que a gente tem né na celebração católica a festa de todos os santos entretanto na comunidade nesse processo de buscação deixação dos santos por ser um processo muito longo eles inserem a bebida alcoólica como eles chamam né a cachaça e as próprias falas dele que é para aguentar o caminho então alguns aspectos particulares da própria comunidade não estavam de acordo com a instituição católica então eles anteciparam para outubro a festa que era em novembro eles removeram na verdade né para outubro de modo que ela não fosse a mesma então eles tem essa particular embora ela tenha surgido inicialmente como a festa que nós conhecemos no mês de novembro Adriane isso especificamente dessa comunidade ou as outras comunidades quilombolas fizeram fazem a mesma coisa professor somente nessa comunidade nessa comunidade e na entrada dela que é o cebola mas que ainda faz parte de jurussaca aí a gente tem por exemplo como eu disse o percurso entre as 12 comunidades a saiteua antes eles já faziam um percurso mais longo aí agora eles diminuíram mesmo assim nós temos um dia entre então a gente tem por exemplo a saiteua que é uma comunidade próxima de jurussaca em a saiteua eles fazem o que eles chamam dos santos da noite que são os santos reis que eles comemoram em janeiro na comunidade de jurussaca eles já chamam de santos dos dias porque eles fazem esse processo de busca e deixa no percurso durante o dia então as comunidades aos redores elas ao redor elas não realizam diretamente a festa de todos os santos nas suas comunidades mas participam de jurussaca professora Lidiane ela fez um comentário aqui você gostaria de falar professora professora Lidiane o áudio dela eu acho que é que é válido aqui muito bem pensando na ação normatizadora da escola bem como dos meios de comunicação por exemplo compreendo que a elaboração de glossários e pesquisas como a de Adriane são essenciais para que tenhamos o registro da pluralidade linguística da comunidade estudada e de sua relação com os traços da identidade social da comunidade trabalho lindo demais parabéns professora Adriane e realmente é muito importante trabalhos como esse trazerem reflexos para para a sala de aula eu acho que como é uma área muito recente se comparado dentro mesmo das próprias ciências do léxico como nós nós conversamos ontem dentro mesmo dos próprios estudos de terminologia a sócio-terminologia é algo bem recente né dentro desses estudos e mais ainda que torna ainda mais importante nós pensarmos como isso pode refletir como isso deve refletir nem como pode mas como isso deve refletir no universo escolar né já que a gente está tratando de questões que nos levam a cultura a linguagem a língua a identidade de um modo amplo né mas também de um modo mais restrito quando a gente fala de identidade cultural identidade linguística e até no caso aqui dos exemplos que você trouxe para a gente identidade religiosa né e aí realmente é muito importante se pensar nesse tipo de trabalho como elementos e mecanismos para se levar a sala de aula sim professor com certeza ela complementou aqui penso que é uma das grandes preocupações dos linguistas independentemente da área sim ter justamente e foi justamente isso que foi tratado no no minicurso né na oficina da professora Lidiane né o quanto que a sociolinguística ela se faz pertinente na sala de aula o quanto que nós enquanto nós enquanto graduados em letras língua portuguesa a gente precisa refletir o ensino a todo instante com certeza com certeza até porque é é onde a gente vai ter um uma uma como é como é que pode dizer onde a batalha ainda é mais rígida né porque a escola tem muito ainda essa ideia de como ela colocou aqui né um caráter normalizador normatizador né um caráter muito mais forte e é e é uma cultura é uma quebra de paradigmas que a gente que a gente aqui está propondo né principalmente quando você pega dois elementos que dentro de um senso comum seriam completamente antagônicos que é de um lado você tem os termos certo que tem aquele status de de algo de algo engessado e tudo mais dentro de um senso comum né dentro de um senso comum e de um outro lado uma 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 manifestação linguística popular né para não usar o termo a questão das variantes e juntar nisso e traçar esse diálogo que 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 é a sócio terminologia né e aí uma pergunta Adriane que eu uma outra curiosidade também particular aqui minha né eu achei muito muito bom o fato do seu glossário ser ilustrado né e aí eu lembro que na época que eu fiz a minha dissertação em terminologia nossa o glossário que eu propus também foi ilustrado e foi uma das maiores dificuldades que eu tive né quem trabalha e aí nesse nesse aspecto quem trabalha por exemplo com lexicografia né com dicionário de língua geral tem uma facilidade ao meu ver tem uma facilidade muito maior né porque eu penso assim que ilustrar um glossário uma obra terminográfica é milhões de vezes muito mais difícil do que ilustrar um glossário um um dicionário de língua geral né então o que torna o seu trabalho ainda mais espetacular certo e aí você essas essas imagens foram todas tiradas na comunidade por você sim professor nós temos imagem desde 2018 na primeira visita né que eu fiz a comunidade ainda na especialização e a partir de 2019 eu já fui como pesquisadora né a partir do professor Jair como eu já falei e também a partir de uma outra pesquisadora hoje em dia ela é doutoranda em antropologia que é Helena Viz ela também desenvolve uma pesquisa fantástica na comunidade então como eles já tem esse já tinham esse contato inicial eles possibilitaram né eles foram as portas para esse momento e aí essas imagens elas foram feitas né por mim também tem algumas imagens da Helena eu vou passar vocês estão visualizando né olha eu vou passar algumas glossário espero que funcione o documento é muito pesado e a formatação professor para colocar essas imagens realmente foi bem dificultoso eu vou dizer que imagino não porque eu sei olha lá eu pensei no meu caso e aí tem né todos os artefatos olha que estão relacionados aqui por exemplo a gente tem o Arapapá que é uma 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 variação que eles falam para o paneiro aí toda a constituição olha a própria associação né se configura como artefato a ata que é utilizada na associação são poucos os que não tem a imagem aí que já na letra B eu gosto bastante dessa parte que esses significados eles são bem interessantes eles eles separam né tem o próprio significado da bandeira e as bandeiras cruzadas que as bandeiras cruzadas elas sempre são em momentos mais representativos né momento que eles chegam da buscação o momento em que eles escolhem o novo juiz da festa o juiz é o responsável pela festa e os mordomos são as pessoas que tem um uma ajuda financeira aí tem o barracão antigamente não era esse barracão é eles montavam o o barracão de palha com a palha urdida como eles falam eles montavam o barracão com a palha seca e tinha o que eles chamavam do do dormitório que eles armavam várias redes né nos nas colunas para as crianças dormirem e hoje em dia as crianças participam até do processo de toda caminhada inclusive aí aqui nós temos a batida que é o gás que eles chamam para para a caminhada que o percurso é bem longo aí a gente tem a boia aqui da malhadeira que já é um instrumento de pesca e muitos outros elementos campo de futebol campo de pesca cangalha aí a canoa olha opa a canoa que eu tinha é falado para vocês né a gente tem a canoa no sentido dicionarizado né como meio de transporte e também a canoa que é o local utilizado para colocar a farinha após o processo de torramento olha a cangalha é bem conhecida aqui onde mora muito bom mesmo a validação foi feita foi você você já mostrou esse material para eles para a comunidade não professor inclusive no ano passado após março né o início da pandemia eu não pude ir à comunidade né até por recomendação da própria universidade a maioria das pesquisas elas foram por um tempo determinado suspensas e aí o processo de construção do glossário antes da pandemia foi mostrado para eles né eles já estão com um documento eu tenho contato via celular né que é o único modo atualmente em que a gente pode a gente pode estabelecer o contato né eu já enviei para a filha do presidente da associação a filha do seu Valdeci quando ela fica lá em algumas partes da comunidade a internet funciona e também para o filho do seu Jacó o seu Jacó ele a casa do seu Jacó é que inicia e finaliza a festa de todos os santos é de lá que o padroeiro sai São Benedito então eles dois já estão cientes aí eu passei um áudio para eles explicando e essa entrega do documento a gente está organizando para dezembro para o momento em que o professor Jair vai realizar a programação do Natal com as crianças dependendo de como a pandemia vai vai ficar então eu também tenho contato com eles através de um orelhão que tem na comunidade nas ligações que eu fiz após a finalização do glossário não tive contato com ninguém então foram só esses dois mesmo a filha do presidente da associação e o filho do seu Jacó nós não sabemos ainda se esse ano vai ter festa de todos os santos porque a ideia inicial do trabalho é que o o glossário ele fosse apresentado na festa na reunião para a festa de todos os santos porque nessa reunião além de estarem presentes todos os membros da associação tesoureiro presidente secretário além de estarem presentes todos esses membros eles convidam os pesquisadores que já realizam pesquisa na comunidade então seria esse momento de integração também seria convidada a professora da escola que é a professora Ubelina inclusive aparecem nas entrevistas o presidente da associação claro e o juiz da festa que foi escolhido para esse ano então ainda ainda está um pouco incerto esse momento de retorno que é essencial mas com certeza ele vai acontecer continuo sem palavras então vou continuar utilizando a palavra do pessoal aqui do chat né então muito bom mesmo muito bom mesmo uma coisa interessante na estrutura já só fala que 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 gostaria de chamar atenção em dialogando com o que a professora Edmar falou ontem quando ela mencionou o professor Luciano Pontes que disse que o corpus ele fala conosco né eu costumo muito dizer para os meus orientantes para os meus alunos no que se refere à questão da da metodologia né do planejamento metodológico que muitas vezes a gente entra com uma ideia faz uma uma mudança no decorrer do caminho mas sempre termina com uma terceira ou quarta ideia né e eu achei muito interessante quando você disse isso né o que o planejamento metodológico antes e depois de de ir ao campo porque a gente idealiza as coisas a gente planeja ela disse isso a professora Edmar disse o corpus não fala grita conosco a gente que precisa atender a ouvir e eu sempre digo para os alunos no que se refere à questão do planejamento metodológico que é a própria pesquisa que vai que vai dizer para você como é que isso vai acontecer muitas vezes a gente a gente segue por um caminho e no decorrer do caminho a gente percebe que esse caminho não é o mais adequado aparece um atalho acular e aí esse atalho de repente vai direção a outra coisa e isso e aquilo e aquilo e é muito importante isso para a gente perceber que que é importante a gente ter esse planejamento metodológico mas é importante a gente ter aquela 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 sagacidade de poder ser flexível no decorrer da pesquisa diante dos empecilhos que aparecem diante das das modificações das coisas que acontecem então a gente nunca raramente a gente planeja a gente traça um planejamento metodológico que a gente consegue seguir até o fim e é muito interessante que a gente que a gente é deixe isso claro para dar uma certa tranquilidade já que tem muitos alunos aqui de graduação inclusive alunos do primeiro semestre já vi um comentário que tem uma aluna do primeiro semestre aqui conosco acho que é que é Jossiane então é muito importante deixar isso claro né também ressaltar né professor que a metodologia claro ela tem esse planejamento inicial mas a gente precisa buscar a melhor forma de contemplar todos os objetivos do trabalho e essa mudança na minha pesquisa ela se deu principalmente após a qualificação porque um dos questionamentos foi você não está tratando por exemplo somente de um domínio especializado você trata está tratando da comunidade então somente a socioterminologia não dá conta o professor Alcides ele o Alcides Fernandes Lima se alguém quiser pesquisar posso até encaminhar a tese dele depois é Lima 2010 o dicionário da indústria madeireira ele ressaltou muito isso na banca e foi nesse momento em que uma sessão inteira foi retirada da minha dissertação e entrou a etnolinguística então isso é é trabalhoso claro mas a gente precisa enquanto pesquisador enquanto estudante a gente precisa ser sensível e ter essa como eu poderia dizer essa flexibilidade de que a pesquisa ela passa por essas transformações esse planejamento inicial ele é muitas vezes antes de você conhecer o próprio campo ou de estar imersa no campo então eu hoje né estou bem satisfeita na qualificação de se está faltando alguma coisa no trabalho e hoje como até utilizando da fala da professora Edmar o Corpus ele grita não tem como a gente fugir dele principalmente depois que nós já estamos lá em mesas e eu faço até um relato de que para mim um dos momentos mais significativos da pesquisa foi quando eles eles de uma uma ação muito natural eles falaram assim professora vamos para carregação eles nunca tinham falado isso né que é o processo no outro ano no primeiro ano eu somente acompanhei e nesse ano não ele disse professora vamos para carregação e aí eles colocaram a toalha né que é o artefato utilizado para enrolar o santo e até para evitar que o santo caia o santo que eles carregam devido ao suor e aí eles enrolaram a toalha no meu pescoço colocaram no braço e aí o santo promesseiro né o santo da promessa foi colocado nos meus braços então para mim o momento mais significativo da pesquisa foi esse o momento em que de fato a gente sente a etnografia e eu senti a etnografia não somente enquanto teoria mas eu pude vivê-la e eu e eu entendi o quanto que era importante o quanto que cada uma daquelas palavras elas estavam ganhando um significado cada vez mais verdadeiro de acordo com a comunidade porque há sempre um risco né quando a gente trata de informantes como a professora Lidiane falou né os informantes representativos há sempre um risco em a gente não estar apresentando essa fidedignidade a essas falas a esses contextos então por isso que a minha primeira ideia foi eu vou utilizar como eles falam o que eles falam porque se não for dessa maneira se eu trouxer somente termos técnicos quando isso chegar na escola a barreira ela vai se estabelecer novamente então pra que a gente quebre essa barreira são as falas deles as imagens autorizadas por eles também logo nas primeiras visitas eu não conseguia fazer as imagens e depois já era natural eles mesmo diziam professor olha tem tem a lenha também essa lenha é diferente aqui que a gente tira da árvore e tal então era sempre uma uma novidade uma descoberta e o meu meu orientador até falava vamos parar porque tu tem trabalho pro doutorado pro pós-doutorado pra outra graduação porque de fato a comunidade ela oferece tudo isso e oferece de forma tão genuína que a pesquisa ela se torna muito gratificante coisa boa muito bom já tem até então o caminho já traçado aí pra quando terminar a dissertação e veredar pra tese muito bom isso Adriane se você puder colocar no drive do glossário da madeireira sim ah ótimo muito bom posso colocar inclusive professor o glossário sócio-terminológico do professor Elias que ele faz uma uma descrição de todas as regiões do ele faz de todas as regiões do do Brasil se não estou enganada ou do Pará não recordo muito bem agora mas ele abrange diversas regiões falando somente do do domínio da farinha né o objeto dele especializado é a farinha então é muito interessante também o trabalho dele eu vou encaminhar esses materiais pro drive ótimo qualquer coisa você faz como os outros você me sim sim encaminha né isso muito bem pessoal alguém gostaria de fazer mais algum comentário mais alguma pergunta seja pelo chat seja pronto diga Sandra não na realidade deixa eu baixar logo aqui na realidade eu só gostaria pra finalizar mesmo assim eu não tenho perguntas né porque eu acho que a professora foi a medida foi respondendo as perguntas ela foi deixando mais claro praticamente o passo a passo da sua pesquisa e como deve ter instigado né muita gente a pensar nas suas próprias pesquisas né eu só gostaria mesmo de agradecer parabenizar já desejar uma boa sorte na sua apresentação na sua defesa de dissertação e assim eu acho que a oportunidade né que graças a professora Lidiane no mini curso que o professor Admar estava participando que a professora Adriane estava participando né então Lidiane foi a peça-chave aí nessa questão toda e o que nos proporcionou né nesse último dia assim como foi válido durante esses três dias o quanto nós aprendemos é com uma área particularmente para mim é totalmente nova que eu só conhecia um pouco assim por causa do Edmar né o professor Edmar mas assim conhecer de ouvir mas não de fazer leitura nem de aprofundamento né mas eu acho que ficou assim a dica para muita gente de buscar fazer suas pesquisas e ao mesmo tempo valorizar essa cultura local o quanto que nós temos aqui que pode ser ainda estudado sobre vieses diferentes né e aí temos uma oportunidade né eu acredito que se abre um caminho inclusive com a própria professora né para que aqueles que tem interesse eu estou assistindo me intrometendo demais né mas entrar em contato para para essas trocas de conhecimento né que são úteis e como já começaram assim a a nos encher mais ainda de de boas perspectivas para dentro desse meio acadêmico né dessas essas parcerias usando os termos da professora Edmar ontem nessas parcerias né eu só tenho a agradecer e mais uma vez parabenizar e mais uma vez dizer assim que seu trabalho é riquíssimo eu não posso mais usar de tantos adjetivos porque o pessoal já usou diversos obrigada professora Sandra eu que agradeço assim a sua fala é um privilégio para mim e com certeza em nenhum momento entrou missão nenhum dos seus dos seus das suas colocações na verdade são possibilidades em que com certeza eu quero continuar né trilhando juntamente com o professor Edmar que de forma paciente não só me convidou para este momento como sempre perguntava se estava tudo bem se tinha algum problema então eu acredito que essa parceria da minha parte ela já está bem estabelecida vou grudar no professor Edmar e agradecer gente pelo que vocês falaram infelizmente eu não consegui ler tudo mas posso deixar meu contato inclusive na própria eu vou mandar o convite da dissertação com certeza da defesa e eu gostaria muito de agradecê-los por esse momento de diálogo por esse momento de troca eu aprendi muito fiquei muito triste por não participar ontem mas com certeza nós vamos manter os contatos as parcerias quero conhecer ainda mais a URCA essa universidade eu entrei um pouquinho no site pesquisei um pouco sobre os programas sobre as pesquisas então com certeza eu quero permanecer não se preocupe que na primeira oportunidade a gente faz uma ponte aérea é Bragança né sim Bragança Bragança é Crato e aí você conhece conhece aqui e faz o lançamento do seu do seu do seu glossário que tem tudo para se tornar uma obra publicada muito boa para dizer o mínimo muito obrigado profissão muito bem gente então a gente vai nos direcionando para o nosso encerramento aqui certo nós como eu já tenho dito né nós do grupo Ipael nós sempre procuramos trabalhar com essa perspectiva de divulgação de colaboração de compartilhamento mútuo do conhecimento certo de pesquisa né e sempre é um prazer quando a gente quando a gente consegue atingir esse objetivo através de atividades como esse mini curso e as outras que já aconteceram em momentos anteriores eu sei que alguns que estão aqui já já chegaram a participar de outras atividades que foram promovidas aqui pelo pelo grupo isso é muito engrandecedor para a gente e nos dá muita satisfação em saber que a gente está podendo contribuir contribuir com a ciência contribuir com a formação de vocês e né eu acredito que eu que eu posso falar pelos demais colegas do grupo né que estão aqui presentes e tudo se vocês querem nos agradecer não digam obrigado compartilhem compartilhem um vídeo com os colegas de vocês que não puderam estar aqui presentes essa é a melhor forma de vocês nos agradecerem certo tanto que agora principalmente agora que nós temos um canal um canal no youtube né o objetivo é tornar isso mais ainda aumentar ainda mais a divulgação então eu gostaria de agradecer né as professoras que ministraram esse esse nosso minicurso a professora Adriane muitíssimo obrigado professora Adriane nós encerramos com chave de ouro aqui a professora Lidiane que também está presente né que tão brilhantemente foi nosso pontapé inicial não só do nosso minicurso mas para esse minicurso acontecer a professora Edmar Peixoto que infelizmente não pôde estar aqui presente por um imprevisto de trabalho mas que ontem abriu nossos olhos para muitas coisas e muitas possibilidades e de uma forma muito singela eu acho que a palavra seria essa singela eu acho que foi a fala mais mais doce sobre terminologia que eu já tive até hoje né foi a fala dela ontem com toda aquela leveza que é própria da própria professora Edmar e é claro agradecer também aos professores do nosso grupo aqui que estão aqui presentes a professora Patrícia a professora Sandra o professor Adílio que é quem está colocando as nossas as nossas gravações no canal a professora Luísa né que tão habilmente nos ajudou a concretizar aqui também as coisas né e a vocês né que estão que estão aqui conoscos né vocês são o principal motivo desse curso estar acontecendo né então muitíssimo obrigado a todos vocês certo e e é isso só algumas últimas informações o próxima semana acredito que próxima semana a gente deva estar liberando todos os certificados aqui certo e não deixem de visualizar o material da pasta que já coloquei o link deixe-me colocar mais uma vez aqui tanto o link quanto o canal né vamos botar esse canal pra frente gente vamos se inscrever curtir compartilhar comentar ativar o sininho e todas essas coisas mais certo então é isso gente muito obrigado novamente tenham todos uma boa noite um bom final de semana uma boas festas né boa páscoa né e e é isso adeus O que é isso?